Oi gente, olha um cobogó e outro cobogó. Gente, eu vou te convidar a ficar no vídeo comigo, já vou pedindo para você se inscrever. Eu vou estar fazendo o cantinho do café mais rápido que eu já vi. Muito rápido, gente. Vamos montar um cantinho do café? Aquele cantinho que você chega tem uma garrafa de café, tem seu adoçante, tem seu açúcar, tem uma xícara, né? E ali você serve o cantinho do café. Então eu vou deixar aqui para vocês, olha, eu vou mostrar. Eu vou trabalhar com essas duas falsas tábuas, tá? Essas tábuas aqui, na verdade, são tábuas feitas de gesso. Isso mesmo, tábua feita de gesso, é imitação de madeira. E eu tenho duas aqui, olha, essa mais escura e aquela mais clara. Eu vou estar usando aqui como base, né, de apoio aqui. E vou encaixar aqui, eu vou colocar em cima dessa, de apoio mesmo, eu vou estar usando cobogó. Dois cobogó, que são dois modelos diferentes que eu tenho aqui, eu vou usar os dois, tá? Então eu estou colocando como base, mas também podia ser uma mesinha de centro, tá, gente? Colocar assim no meio da sala? Pode também. Mas aqui eu estou usando para fazer uma basezinha, tipo uma mesinha, né? Uma bancadinha ali, do cantinho do café. Eu vou estar mostrando para vocês daqui a pouco, tá? Não reparem aqui, gente. Olha só a bagunça que está ali em cima. Então eu estou fazendo esse cantinho do café, né? Deu uma visita, tem um cantinho ali do café, a pessoa vai, se serve, é tão bom, né? Então, fiz rapidamente. Estou passando para vocês aqui, mostrando para vocês como é rápido a gente organizar um cantinho, tá? Aproveitei aqui hoje, ó, tive meu folguinho, então estou vindo aqui fazer o cantinho do café, tá bem? E no próximo vídeo, olha só. Isso, olha. O suplate, estou colocando aqui também o suplate. E vou colocar aqui a garrafa térmica. Estou colocando aqui também um café, o filtro do café, a garrafa térmica, né? E as xícaras, claro que não pode faltar. O açúcar, eu vou mostrar, vou aproximar a imagem para vocês, tá? Eu vou correr um pouquinho o vídeo para não ficar muito grande o vídeo. E já agradecendo a sua visita, agradecendo você aqui comigo, a sua inscrição. Muito obrigada, gente. Aqui eu passo no meu canal, é o canal de construção, mas eu passo o meu dia a dia, o que eu tenho feito. Eu passo tudo aqui no canal para vocês. E essa dica é justamente com essas placas de gesso imitação de madeira e dois covogó de 30 centímetros cada um. Então, ficou as tábuas em cima e ali ficou o meu cantinho do café, que já está quase pronto. Eu vou mostrar para vocês. Beijo! Até o próximo vídeo, gente. Então, olha só. É um pouquinho só de criatividade e a gente tem, né, um diferencial na nossa cozinha. Tá bom? Super beijo! Tchau!